É isso aí pessoal, domingo 16 de agosto de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, temos aqui os antigos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, que ainda continuam aqui, porque as obras do VLT ainda não chegaram neste pedaço aqui, importante inclusive que é um cruzamento intenso aqui do Canal 3, Avenida Washington Luiz, com a Avenida General Francisco Glicério. Lembrando para você que onde estão passando os carros agora aqui, será onde ficarão os trilhos do VLT. E esta parte aqui, já temos uma pista ali, é que será a futura pista dos carros. Então o VLT vai passar pelo meio da atual avenida e aqui será a pista para os automóveis. Portanto, esta ponte obviamente vai desaparecer, vai ser substituída por uma outra ponte para automóveis. Aqui, então, vamos dar uma olhadinha no que foi feito até agora, já no dia 16 de agosto de 2015. Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que no VLT, ele vai passar por ali, né? E agora a gente consegue perceber o que temos ali à frente. A Feira Livre, exatamente. Vamos dar uma caminhada para cá. Mostrar para vocês, vamos dar uma corridinha aqui. Aqui ainda tem um pedacinho dos trilhos, né? Que atravessavam a avenida, né? Da antiga estrada de ferro Sorocabana. E aqui será, então, já temos aqui uma parte da pista, da futura pista das faixas de rolamento para os veículos, para os automóveis. E o VLT no meio. Aqui temos a avenida Washington Luiz, esse cruzamento, né? Bem arborizado. E ali temos a Feira Livre. O que vai acontecer? Obviamente que a Feira Livre vai continuar. E o VLT vai passar onde está hoje a feira, né? Então, o que vai acontecer? As barracas vão ser deslocadas para uma outra faixa, né? Uma das faixas de rolamento. Provavelmente a faixa nova, né? Vai ser, eu acredito que seja mais largo. Vamos chegar ali pertinho? Então, as obras aqui na cidade de Santos, do VLT, nesse trecho aqui, ainda a gente nem sinal de trilhos, nem nada, né? O que vai demorar, porque houve, como vocês já sabem, uma paralisação das obras, devido a questionamentos a respeito do percurso. Mas, agora liberados, vamos dar uma olhada aqui? Esse aqui é o cruzamento. Olha, os carros já estão usando essa pista aqui. Ah, sim, aquela rua que já existia, né? Vidal-Sion, se não me engano. Aqui o cruzamento com a Avenida Senador Feijó, que é uma avenida que vem lá do centro de Santos. E tornou-se um grande corredor aí, para os automóveis que vem lá do centro da cidade. Porque a Senadora Feijó começa lá, praticamente, junto ao Cais, né? E ela vem vindo aqui, passa aqui pelo bairro da Encruzilhada, aqui em Santos. Então, temos ali a Feira Livre, que atualmente está nesta pista. Então, o interessante é este vídeo, para mostrar para vocês, justamente, o antes e o depois. Como é hoje a pista atual. Então, essa parte aqui, asfaltada, é nova. Não existia, né? Porque era uma faixa onde passavam os trilhos da estrada de ferro sobre a cabana. Vamos atravessar aqui, vamos aguardar o sinal fechou, beleza. Vamos atravessar a rua. Então, aqui temos a Feira Livre, hoje. Hoje, o RGFG. Atualmente. E aqui ainda temos os resquícios da área da estrada de ferro Sorocabana. Ali temos, empilhados, vamos dar uma olhada aqui, chegar mais perto, os trilhos que vão ser instalados. Então, já temos aqui um sinal, né? Dos trilhos do VLT, que estão aguardando as obras. Então, está aqui, ó. Panorama atual, nesse 16 de agosto de 2015, da Avenida General Francisco Glicério, pertinho aqui do Canal 3, com a feira e tudo, que a feira é armada aos domingos. Valeu? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, para você ficar guardado essas imagens aqui. Grande abraço. E aí